E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem como vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Galerinha, como vocês sabem aí que eu já avisei aí no canal, que eu estou de férias e durante essa semana aí, rolaram várias notícias aí sobre a Xbox One, é Titanfall 2 chegando a 6K, mano, tá ligado? 6K no Xbox One X e várias outras coisas, é ataque da Sony sobre a Microsoft e várias outras tretas, mas eu não achei relevante fazer vídeo sobre isso aí, eu estou curtindo minhas férias aqui mesmo, dando umas voltas aí, indo na casa da minha mãe e tal, e muitas outras coisas. Mas, saiu uma notícia aí, que cara, me chamou atenção e eu pesquisei um pouco mais sobre isso, li algumas coisas sobre isso e achei muito interessante isso. Eu vou deixar na descrição aí, 3 matérias que falam exatamente sobre o que eu vou falar no vídeo aqui, pra que vocês leiam e entendam o que eu quero dizer. São 3 matérias que estão no Windows Club. A primeira matéria é, diferente da Microsoft, Sony fala sobre o PS5 e como algo direcional, geracional. A segunda matéria é, Microsoft explica os benefícios de ter acabado com as gerações de consoles. E a terceira matéria é, entenda como a Microsoft acabará com as gerações de consoles. E a dor de cabeça não será sua. Então, galera, o que eu li sobre isso, o que eu peguei e o que eu acho também, eu vou falar o que eu acho também sobre tudo isso, é o seguinte, a Microsoft, como vocês podem ver, e como eu disse no outro vídeo mesmo, que cara, eu não estou nem zoando mais os sonistas, os donos de PS4, que cara, eu acho injusto eu ter que fazer isso. E pra mim, velho, o PS4, a Sony já, cara, cada dia se afundando, a cada vez mais. E eu vejo uma concorrência até desleal, velho, da Microsoft, sobre a Sony. Então, galera, eu vejo várias coisas que a Microsoft está fazendo, está produzindo, está evoluindo cada vez mais aí, para nós gamers, cara. E eu vejo, velho, a Sony cada vez mais se afundando, mano, tá ligado? Cada vez mais se afundando e não mostrando novidades, não mostrando coisas de evoluções, coisas benéficas para nós gamers. Justamente o contrário, como nós podemos ver os Jim Ryan, justamente criticando o lado da retrocompatibilidade e muitas outras coisas atacando a Sony pelo crossplay, que ele não quis ter, que ele não quis fazer com o Xbox, o caso do Rocket League, o caso do Minecraft, que já tem crossplay com o Nintendo Switch. Cara, isso é muito benéfico, velho, isso é muito bom para a comunidade gamer em geral. E, cara, eu fico triste por isso. Por quê? Porque, cara, infelizmente, velho, se continuar dessa maneira, com os dirigentes da Sony, dessa maneira que está agora, futuramente, velho, a Sony, o futuro da Sony vai ser falir, velho, porque não tem como, velho, não tem como. Eu vou explicar para vocês, pelo menos, o que eu acho do futuro dessa ideia que está na matéria, que eu vou deixar na descrição para vocês verem. É o seguinte, a matéria, ela fala, a Microsoft explica os benefícios de ter acabado com as gerações de consórcios. O que eu acho sobre tudo isso? É lógico que não tem nada exatamente explícito sobre tudo isso, mas, é o seguinte, nós temos aí o Xbox One, o Xbox One XS e o Xbox One X, que é o que está vindo agora. Então, nós temos, em qualquer um desses Xbox, nós temos jogos do Xbox 360 e jogos do Xbox One original, que é o primeiro Xbox One. Cara, então, nós temos três gerações em um console. Então, você comprando hoje em dia um Xbox One normal, ou um Xbox One S, ou, se você tiver interesse, comprar um Xbox One X, você poderá rodar os jogos do Xbox One S, do Xbox One normal, do Xbox 360 e também do Xbox One original. Ou seja, a possibilidade, a biblioteca de jogos que você vai ter é imensa, cara. Isso só é benéfico para nós gamers. E você pode falar, ah, mas a Sony mostrou vários exclusivos de peso, God of War, não sei o que lá, The Last of Us, essas porcaria e tudo aí, na E3. Cara, isso que eles mostraram foi tudo que eles mostraram em 2016. São vendedores de sonhos. E isso não vai ser lançado agora. Tanto é que a data que eles colocaram para esse God of War é 31 de 12 de 2017, se eu não me engano, 2018, na verdade, 2018. Ou seja, eles mesmos não têm confiança de quando vai sair esse jogo. E eles colocaram como se, pô, vamos correr, vamos fazer tudo para lançar ele em 2018. Mas eles não têm essa certeza. Então, eles colocaram no último dia, o último dia, o último minuto, o último dia de 2018, para ver se conseguem entregar esse jogo nessa data. A Microsoft, como ela é uma empresa muito mais séria, e na mão do Phil, velho, do Phil, desses caras, todos que estão trabalhando lá juntamente com ele, eles não querem fazer esse tipo de coisa. Que eles aprenderam com o erro do Scalabalt. O Scalabalt, ele foi cancelado justamente por problemas futuros. Eles anunciaram o jogo cedo demais, e problemas técnicos durante a sua produção do jogo, fez com que eles cancelassem o jogo por causa desses problemas. E, para não ocorrer isso mais, o que eles estão fazendo agora? Eles só vão lançar um jogo quando o jogo estiver praticamente finalizado. Tanto é que a Microsoft mesmo aí divulgou que tem muitos jogos, muitos projetos, que estão em andamento, que eles não lançaram, que eles não colocaram na E3. Então, sim, cara, teremos jogos aí esplêndidos, jogos sensacionais, exclusivos, ainda. Mas estão em projetos, é lógico que estão em projetos. Se bestar, sai até antes do que esses jogos da Sony. Só que a Microsoft, como é uma empresa mais séria, eles ainda não vão lançar esses jogos, justamente porque são jogos projetos, jogos que estão em desenvolvimento ainda. Então, por isso que eles não vão lançar agora. Mas, sim, esperamos, sim, novos exclusivos para um tempo aí. Demora um ano, um ano e meio, dois anos aí. Temos mais novos exclusivos aí, bacana também. Então, galera, o que eu quis tirar de tudo isso é o seguinte. A Sony, ela já até colocou a matéria aqui, que foi o que eu disse aqui, né? Diferente da Microsoft, a Sony fala sobre o PS5, como algo geracional. Então, a Microsoft está tentando fazer um fim da geração de consoles. Ela não quer ter que lançar um Xbox One. Aí, poxa, vamos lançar novos jogos para o Xbox One, que não vai sair para o Xbox, tipo assim, o Xbox One X. X, faz de conta que ele é uma nova geração. Então, jogos novos só vão sair praticamente para o X, e não vai sair para o Xbox One normal de agora. Então, ele só vai rodar jogos praticamente exclusivos para a plataforma X. Isso, ela não quer fazer. O que ela quer fazer? Ela quer manter, sim, ela quer um console de um hardware mais potente, que irá rodar 4K, irá rodar essa porcaria tudo aí, em vários gráficos aí, ultra FPS, essas porcaria tudo que vocês ficam ligados nessa porra aí. Mas, todo jogo que lançar para lá, vai lançar também para o seu Xbox One. E todos os jogos que já foram lançados, velho, para o Xbox 360, pelo menos a grande maioria, eu acho que eles vão toda semana, estão negociando com as empresas para conseguir o suporte com o seu jogo que foi lançado para o Xbox 360, para rodar no Xbox One. Não é tão simples assim, pegar um jogo do Xbox 360 e colocar no ano. Não é tão simples. É lógico que precisa de várias negociações com a empresa e tudo mais e tal. Mas, cara, isso é algo benéfico. Já pensou um jogo igual mesmo, para você ver, o Red Dead Redemption, GTA 4, Call of Duty Black Ops 2, são jogos da geração passada, e quando entraram na geração nova, na retrocompatibilidade, sofreram altos picos, velho, de porcentagem de ganho de vendas. Então, isso é algo extraordinário, velho. Isso é algo muito bacana. O fim da geração de console não te obriga a comprar um outro console de nova geração para jogar jogos exclusivos. Se você quer um outro console novo, que é o caso do Xbox One S, para rodar texturas em 4K, questão de loads, questão de FPS, tudo bem, é uma opção sua. Mas, se você tem um Xbox One normal, que é o que eu tenho hoje, você não precisa fazer esse upgrade de console. Já do lado da Sony, nós vemos totalmente o papel, totalmente inverso do que a Microsoft, do caminho da Microsoft está seguindo. Eles lançaram o PS4 Beta, diz eles, o PS4 Slim, e depois o PS4 Pro, que diz eles que venderam ele como se fosse um PS4 4K, que na verdade não roda 4K, ele só roda upscale. E, cara, poucos jogos que rodam 4K lá, são jogos indies, jogos bosta, que tem imagem bosta lá. E, agora mesmo, esse Spider-Man, que vai ser lançado para o PS4 Pro, ele mesmo, pelos rumores que estão acontecendo, ele não vai rodar 4K. O PS4 Pro não consegue rodar esse Spider-Man a 4K, tá ligado? Então, cara, é uma bagunça danada, é uma questão de sucessão de erros que a Sony está fazendo. E, agora, eles estão vendo o desespero deles. Com o lançamento do Xbox One S, do verdadeiro 4K, o que eles vão fazer? Vamos lançar também um PS5, tá ligado? Vamos fazer um PS5 que seja 4K também? Eles não divulgaram exatamente o que vamos fazer, mas, cara, eles já estão pensando em um novo console. Então, cara, isso já é uma filosofia totalmente inversa do que a Microsoft está fazendo, cara. A Microsoft está unificando a sua plataforma, seja com o PC, com o Xbox One. Tanto é que, se você comprando um jogo do Play Anywhere, você praticamente paga o jogo uma vez só, que é o caso do Forza Horizon 3, o Gears of War, você compra ele, você pode jogar ele no PC e pode jogar ele no seu Xbox One. Então, cara, eles estão unificando a loja do Xbox. O Windows, o Windows 10, tudo, a loja do PC com o Xbox. Tanto é que, no PC, já acontece o que a Microsoft está fazendo, está iniciando aí no mercado. Tanto é que, no PC, você pode ter um PC mediando, e nele você tem jogos que rodaram na geração do PS2, jogos que rodaram na geração do Xbox 360, jogos que rodaram na geração do Xbox One, do PS3, do PS4. Então, no PC você já tem isso. É lógico, se você quiser fazer um upgrade, você compra uma placa nova para rodar gráficos melhores. Mas sim, a maioria dos jogos, provavelmente, é lógico, você tem que ter um PC pelo menos mediano aí. A maioria dos jogos, você vai ter na sua loja para você comprar. E, no caso dos consoles, não eram assim. Na verdade, quando você mudava de geração, do PS2 para o Xbox 360, do Xbox 360 para o PS4, para o Xbox One, do PS3 e assim sucessivamente, muitos dos jogos que foram lançados na geração passada, ou eles vinham em remasters, ou remake, ou essas coisas assim, ou, no caso agora, a Microsoft trouxe a retrocompatibilidade. E na Sony não temos isso, velho. Que, na minha opinião, cara, só é um atraso para o mundo gamer. Então, galera, é basicamente isso daí. Eu falei bastante coisa aqui, eu não sei se deu para me pegar o que eu quis falar no vídeo, mas é basicamente isso daí. que a Microsoft está unificando tudo isso, velho. E eu acho, cara, que é uma evolução muito grande para nós gamers ter tudo isso, velho. Ter um console em que você rode a maioria dos jogos, velho. Grande parte dos jogos existentes no mercado, seja da geração passada, seja da geração do Xbox primeirão, velho. Do Xbox original, que é que está vindo aí também. Já pensou, velho? Se você jogar o Black, tá ligado? Que eu sei que é um jogo aí que muitas pessoas jogaram no Play 2 mesmo, no Xbox original, e curtem pra caramba, né? The Full Speed antigo e muitos outros jogos. Você que não jogou, não teve a oportunidade de jogar, jogar no seu Xbox One de agora, você que já iniciou o seu mundo gamer no Xbox One, poder jogar Dante's Inferno, sei lá, Castlevania, futuramente se entrar também na retrocomodidade, o Red Dead Redemption, GTA 4, Call of Duty Black Ops 2, e muitos outros jogos que estão na biblioteca do Xbox 360 e também do PS3, que estão na biblioteca da geração passada, por exemplo. Cara, isso é excepcional, isso é excelente, velho. Então, cara, é muito benéfico o que a Microsoft está fazendo pra você, o usuário gamer. E, cara, eu só vejo coisas boas pra isso, velho. Eu só vejo, tá ligado, assim, no futuro, um futuro bem, cara, bem, bem foda pra Microsoft mesmo. E, infelizmente, velho, se continuar desse jeito a Sony, a não ser que tenha várias pessoas com a cabeça de bosta, que é isso que tem, que eu sei que vai ter muitos haters que vão aí, nesse vídeo mesmo aqui, falar bosta pra caralho, principalmente esses haters que amam a Sony. Se eles continuarem com essa cabeça de bosta, então eles vão continuar se mantendo a Sony viva. Mas, se as pessoas forem inteligentes, velho, forem inteligentes, se forem pessoas que gostam mesmo do mundo gamer, vai perceber que a Microsoft é a melhor plataforma gamer hoje no momento. É lógico que eu não comparo, não adianta vocês falarem, plataforma gamer, Xbox One e PC. Eu não comparo a plataforma gamer, Xbox One com PC. Existem pessoas que gostam de PC, e existem pessoas que gostam de consoles. A comparação que eu estou fazendo é justamente Xbox One e PS4. Tá ligado? Agora a questão de PCs, aí é outro assunto. Beleza, galera? Então, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto. É nóis. Comenta qualquer coisa aí que você achou sobre esse assunto. O que vocês acham sobre isso aí? Sobre essa evolução, velho. Que é sensacional. E tamo junto. É nóis. E fui. Rumo a 9 mil. Tá ligado? É nóis. Valeu! Tchau.